É de livre e espontânea vontade que você me libera a fazer qualquer coisa, tipo seu cabelo? Não! Você assume a responsabilidade? Não! Não, né? Não! Não vai rolar processo? Vai! Vai! Mas a responsabilidade é sua! Então tá! Eu hoje vou fazer umas mechas nestes cabelos de Rapunzel! Ela já tem umas luzes aqui já, que eu não sei nem quando foi que ela fez essas luzes. Foi quando? Ficou luzes não, meu cabelo era todo pintado, aí cresceu e... Ficou? Aí fica aí, ficou assim. Ficou essas mechas, tá! Então eu vou abrir umas mechas na touca deste cabelo, né? Então eu vou colocar a touca agora e minha sobrinha vai mostrar como é que eu vou colocar a touca neste cabelo. Minha segunda cliente do salão, êêêêêê! A palhaça da minha cunhada. Conta um pouco de tal na touca. A touca eu vou usar de silicone. Vê se ela dorme. Pra ficar melhor, pra puxar as minhas... Maria que tá fazendo a festa. 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 Tal que ela adora. Dá uma gravada de Maria que passa aqui. A touquinha tá aqui. E eu vou usar a descartável por baixo dela. Então primeiro eu vou colocar a descartável. Você vai ter que dar vontade. Eu? Não ela. Ah. Eu só tô comodada. Pentear o cabelo todo pra trás. É, pentear. Só que eu baguncei, então eu vou pentear. Olha aqui. Eu só vou pra barulha. Vai aqui na garganta. Eu vou pro toco. E olha a cara de mamãe. Vai sair todo cagado. Eu vou enfiar a touca descartável ao contrário ali, né? Essa aqui, o negócio aqui, vai mais curto. Deixa eu descartar do cremeiro. Uh! Soltou aqui, ó. Não empresta não. Deixa eu amarrar aqui, não. Pra facilitar. A touca soltou ali onde eu ia. Mas tudo bem. E agora eu vou botar essa aqui. Já uma roda. Eu vou enfiar essa aqui. Tá. E olha se os furinhos de uma não... Não, mas aí uma fura a outra. E o ruim é encaixar essa touca. Horrível. Horrível. Tem que encaixar bem. E a cabeçona da outra. Puxa. Fecha a cara. Tem que abraçar aqui a você. Puxa. Ó, pode. Cinco mãos. A pessoa virou... Ó. Encaixou bem. Que negócio apertado. Cabeça espermatozóis. Só parecia um espermatozóis. Ó. Encaixou bem a palhaça. Essa touca, ela já vem com... Agulhinha, tá? E eu vou começar de trás. Porque se enganchar, tem como eu tirar. Então, vamos lá. É aquele mesmo processo que eu fiz. É aquele mesmo processo que eu fiz na minha. Tirar, colocar, é o que eu vou fazer aqui. Ó. Enfia. O problema é enfiar. E puxa. Aí vocês escolhem o tamanho da mecha que vocês querem. Quer mexer mais fina, quer mexer mais grossa. É só enfiar e puxar. Esse negócio tá se metendo aqui por quê? Porque ele é ganhado. Então, eu vou fazer isso em todo o cabelo. Quando eu terminar, eu volto pra mostrar a vocês a quantidade que eu puxei. Já puxei 100% a cabeça. Puxei a touca toda. Mexas finas, mexas grossas. E agora eu vou desembaraçar. Passar o pente. Pra os que estiverem emboladinho no buraquinho, desfazer. Como vocês estão se sentindo nesse certo momento? Como foi essas... Horrível. 4 horas de relógio puxando esse cabelo. Muita dor. Oh, ainda dói, viu? Dói. Tira o Zé. Tá bom. Você já tem muita paciência. E querer muito ficar patinado. Então, vocês que assistem esses vídeos aí, dessas meninas fazendo, já sabe, né? É sofrimento. Então, eu vou desembaraçar aqui e quando for preparar o negócio, eu vou. Eu vou usar esse pote corante, que é da Yamaha Profissional. Depois eu faço uma resenha nele no blog pra vocês. Eu nem abri ainda, ele vem com medidor. Não pode filmar a sua mão. Eu não tô filmando minha banha, nunca virou, sei lá. E ele vem aqui, não sai quem é o que ele não vai pra cima, eu vou pegar tesouro. Eu vou botar três negocinho desses. O treino é muito bom. O treino é muito bom. O treino é muito bom. Quarenta volumes. Vou colocar o tanto até que eu consiga deixar o treino homogêneo. E vou borrufar a queratina. O treino é muito bom. O treino é muito bom. O treino é muito bom. Mas ele sobe pouco. Só misturar aqui até ficar homogêneo. Calma. Calma, eu vou começar aplicando pela parte de trás, porque a parte do trás da cabeça é a parte mais fria. Só que eu vou aplicar primeiro na raiz Nossa senhora E assim eu vou fazer em todo o cabelo Vou aplicar primeiro na raiz Quando terminar de aplicar todo eu voto com o seu Apareceu no vídeo Para de retortar esse Já passei em toda a raiz Eu comecei pela nuca Já vi que já está clareando Então eu vou deixar mais ou menos 20 minutos aqui no papel alumínio E vou passar No comprimento depois dos 20 minutos Então Está abrindo rápido o escuridão Eu gostei dele E eu vi demais Então eu vou esperar 20 minutos E eu vou passar em toda a raiz E só vou botar com vocês Depois Quando eu for matizar no banheiro Aí eu vou Bom Fica assim A cor Ficou assim nessa cor Esse amarelo ovo As pontas Como eu abri por último Ela ficou dessa cor Mas vai dar para matizar Tá bom Então eu já tirei todos os colorantes E agora eu vou usar O Cylon Plus E tudo que eu estou usando Eu vou fazer resenha Eu vou falar sobre eles No blog Tá? Parece a gózma que sai dos leviatans Isso está gravando Olha a cor dele É bem roxa mesmo E eu vou passar É um shampoo matizador Tá? Mas tudo que eu estou usando no cabelo dela Eu vou fazer resenha no blog De tudo Vou lavar com o shampoo E uma coisa que eu gostei Dessa Diferente desse Pote colorante da Yamaha Ele deixa o cabelo Bem hidratado Bem hidratado mesmo Apesar que eu coloquei a queratina O cabelo não Não fica ressecado O cabelo fica Parecendo que eu dei um banho de óleo Fica bem oleoso Então eu vou lavar aqui E vou preparar a matização E vou mostrar para vocês Como é que eu vou aplicar Eu vou aplicar ela aqui mesmo Minha cunhada está tão coisa Estava reclamando Um tanto de dor na cabeça Que ela já dormiu Está dormindo Ai, está molhando Está vendo? O shampoo tirou mais aquele Que estava Ele clareou mais Mas aqui eu vou matizar aqui E vou meter um pé logo no cabelo dela Então eu vou terminar de lavar aqui Quando eu fizer a matização eu volto Põe Vamos lá Eu agora vou matizar Eu vou usar a queratom Esse aqui é o louro muito cinza 9.1 Está bom? Ele vem com essa birnaguinha E com a emoção reveladora Aqui não vem de cama Quanto? É, 14 volumes Tá? O dela Da queratom Então eu vou usar Meio tubinho para batizar o cabelo dela Não vou usar todo não Não é todo Aqui ele vem marcando Entendeu? Eu vou usar meio Por que você está achando o dedo? Uma musiquinha E eu vou usar também meia Então Não marca Mas Enfim Ele marca? Não marca não Como é que você vai margar? Um tubo Sei lá Ele vem com um par de luz Que você não vai usar É, com certeza eu não vou usar Então eu vou misturar aqui Mistura bem Mistura bem Estou toda feia Sei Eu ia comentar Mas a gente se quer Ah gente Para vocês que não sabem quem eu sou Eu sou eu A minha câmera Parece um homem Estou com a mancha Você que está com a mancha preta Abaixa o meu corpo todo manchado De preto Estou cheio de senãozinho Pintando o cabelo de manhã Bom Até ficar uma mistura homogênea Vamos montar aqui E agora vamos lá no banheiro Para a gente matizar o cabelo da nossa Da nossa cliente No caso da minha canhada E minha mãe Então vamos lá para o banheiro Bom Eu vou matizar agora Tá E eu vou passar Nas mechas Primeiro aqui embaixo Passando Na mecha toda E eu não vou dizer a vocês Um Ah eu vou deixar Quantos minutos Nada disso Tá Eu aqui É no Olhômetro Aqui é no olho Quando eu ver que está Uma cor Que ela quer Eu vou lá e Tiro No caso dela Ela quer uma cor Aperolada Então Passando mecha por mecha Tá Então eu vou ver Todo o cabelo E a piranha caiu dentro do produto Normal Acontece Não é menor isso Salões E aqui eu vou Como eu falei a vocês Não vou contar o minuto Porque aqui vai ser no olho mesmo Será que você botava mais embaixo? Mas vai que eu vou mostrar Né? Pronto Pronto Depois eu volto com vocês Lá pra gente ver O resultado Falta o vídeo E aí qual é a sensação De ficar loira? Ah não Tá muito linda Gente Olha como ficou Perfeito 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 Vira atrás Apaixonada Ficou assim Espera que a iluminação ajude Não Apaixonadíssima Ficou assim Adorei Perfeito Perfeito Galoira Então é isso aí A gente vai gostar de mais um vídeo Até o próximo Bye bye